Então hoje, eu acho que existe um lugar pra fazer piada, que é o pau, e é isso, acabou. É aqui, é num bate-papo, é pra brincar, é pra divertir quem tá assistindo. É, tá no ar, né? Não pode... tem que ter uma certa compostura, eu acho. É, é pra divertir, não é pra magoar, é pra divertir. É. Por exemplo, essa coisa de gordo, hoje você não pode falar nada de gordo. Não. Eu adoro gordo. É gordofobia. Eu adoro, a minha irmã é muito gorda, sabe aquelas gordas que fazem barulho do nada? Fala tudo bem, faz tudo. O que é isso? Não vale nada. Ué? Ué? Parece que engoliu o sorveteiro da praça. Que é a buzina. Então, bicho, esse é o tipo de situação que é piada, mano.